O cinema é a arte de cristalizar um momento e torná-lo eterna. É o que eu vejo por cinema. Mágico. Muito mágico. E hoje o cinema, nesse filme, vem me mostrando uma outra gameta. É muito bom sonhar que a gente pode fazer um filme inteiramente negro. Um elenco negro, pessoas de bênção como um negro. É muito bom.